E com muita alegria, tudo, tudo vai dar pé Voltou o rastra, burro, voltou o rastra do rap O li-li-li-li-li-u, segura vai a bala Rasta a parede, afumou, demorou bom de passar O li-li-li-li-li-u, segura vai a bala Rasta a parede, afumou, demorou bom de passar Eu sou o rastra, e isso a você não nego O rap do hoje, também vai ser maior sucesso Mas tudo de verde, amarelo, e vermelho na cidade Trazendo também no peito, a ponto de Bob Marley Tudo de verde, amarelo, e vermelho na cidade A balu já tem conceito, é o bonde do rastra da parede O li-li-li-li-li-u, segura vai a bala Rasta a parede, afumou, demorou bom de passar O li-li-li-li-li-ru, segura vai avalar As tafares já fumou, demorou vão te passar Alô funkeiro, desarme o seu coração Venha de peito aberto, me cante essa canção Cantando tenho certeza, os mali vão espantar Curtar essa vida, e vem pro baile pra dançar Dançando pode crer, você encontra alegria Esquece dos problemas, que tem no seu dia a dia É tudo no crema, de paz, amor e amizade E é nesse embalo, eu busco a felicidade O li-li-li-li-li-ru, segura vai avalar As tafares já fumou, demorou vão te passar O li-li-li-li-li-ru, segura vai avalar As tafares já fumou, demorou vão te passar Alô jaqueira, maribondo, a madama, o feijão Voada, pera, igrezinha, porto da pedra e camarão Pra galeras que eu não cito, me desculpe por favor Todas elas consideram, que tem o mesmo valor Sem esquecer o ideal, de todo mundo se unir Mas quem pensou se enganou, nós não vamos desistir Ficou muita alegria Tudo, tudo vai dar pé Voltou o rastabor Voltou o rastador ré Ficou muita alegria Tudo, tudo vai dar pé Voltou o rastabor Voltou o rastador ré O li-li-li-li-li-ru, segura vai avalar As tafares já fumou, demorou vão te passar O li-li-li-li-li-li-ru, segura vai avalar As tafares já fumou, demorou vão te passar